Ei, bem-vindo ao novo vídeo! O Natal é a época mais maravilhosa do ano, não é? A maioria das pessoas não pode esperar até que seja Natal novamente, mas mesmo no Natal coisas estranhas aconteceram. Hoje vou mostrar 10 delas, então pegue algo para comer e beber e divirta-se assistindo a este vídeo. Número 10 Graças às renas do Papai Noel, ele pode ser levado a qualquer lugar para trazer presentes de Natal. O líder de todas as renas é Rudolph. Rudolph é conhecido por seu nariz ser vermelho, e além disso também serve como uma luz para o Papai Noel. Embora Rudolph deva ser apenas um personagem fictício, ele foi capturado pela câmera brincando na neve com outras renas. Poderia ser esse o verdadeiro Rudolph? Parece que o vídeo foi feito perto de uma floresta. À primeira vista, vemos alguns cervos comuns, mas com um deles, seu nariz parece iluminar-se. Se o vídeo foi manipulado, não sabemos. Mas de acordo com um estudo científico, o nariz das renas pode realmente ficar vermelho. Número 9 Você já viu o Papai Noel na vida real? Em caso afirmativo, você certamente pode se considerar um sortudo. A história a seguir é sobre uma família que decidiu montar uma câmera para ver se conseguia capturar o Papai Noel com as câmeras. E eles conseguiram. Na véspera de Natal de 2014, o Papai Noel e suas renas chegaram em um lugar perto de uma área residencial. O Papai Noel colocou os presentes embaixo da árvore em cada casa, e então vemos voando no terenó. Deve ter sido muito legal para a família que mostrou o vídeo aos filhos na manhã seguinte. O que você gostaria de receber do Papai Noel este ano? Diz aí nos comentários. Número 8 Você deve estar se perguntando, como o Papai Noel consegue preparar milhões de presentes de Natal todos os anos? Ele faz isso graças às centenas de elfos que o ajudam. Dizem que um duende de Natal ajuda na confecção dos brinquedos e também cuida das renas. Na verdade, você não os vê com frequência, mas mesmo assim, eles são capturados pela câmera de vez em quando. No vídeo a seguir, de 2013, vemos um duende do Natal acendendo as luzes da árvore de Natal, e depois andando pela sala. Em outro vídeo, o duende do Natal conseguiu entrar em uma janela, e então olha para a câmera por um momento. Não podemos ver o que acontece a seguir, mas provavelmente coloca um presente debaixo da árvore de Natal. Ou talvez abra a porta da frente para o Papai Noel. Número 7 No dia de Natal, estava sendo transmitida uma reportagem ao vivo na TV porque havia nevado muito naquela manhã. A repórter chamada Jennifer estava falando sobre a neve pesada quando de repente uma criatura monstruosa apareceu atrás dela. As pessoas em casa pensaram que tinham acabado de ver um Yeti ao vivo na televisão. O cinegrafista vira a câmera e depois disso não sabemos o que aconteceu. Algumas pessoas pensaram que a criatura peluda havia saído das montanhas próximas. Outras pessoas pensaram que era apenas uma pessoa vestindo uma roupa Yeti. Embora provavelmente fosse uma pessoa, muitos Yetis foram avistados ao longo dos anos. Até mesmo pegadas foram encontradas que seriam de um Yeti. Você acredita que o Yeti realmente existe em lugares remotos da Terra? Diz aí nos comentários. Número 6 Doutor Seus é um escritor de livros infantis que contou pela primeira vez sobre o monstro peludo verde Grinch, em 1957. O Grinch é descrito como um monstro com uma cara de gato que vive na beira de um penhasco em Ruville. Porque ele não gosta do Natal, ele rouba todos os presentes. Mas aparentemente ele existe também na vida real. Porque no vídeo a seguir, a polícia de Dartmouth, Massachusetts, encontra o Grinch tentando entrar em uma casa. Quando o Grinch vê a polícia, ele imediatamente larga os presentes. Em outro vídeo que encontrei, o Grinch ainda teve que ir ao tribunal na frente de um juiz. Depois que o juiz deu o veredito, o Grinch teve que ir para a prisão. Aparentemente ele roubou muitos presentes. Número 5 Acho que não sou o único que não gosta de aranhas. Mas você sabe o que é ainda mais assustador do que uma aranha normal? Uma aranha de Natal. No vídeo a seguir, vemos uma criatura parecida com uma aranha usando um chapéu de Papai Noel e uma bolsa vermelha que provavelmente está cheia de presentes. Mas quem quer ganhar presentes de uma aranha assustadora? E o que a pessoa deve ter pensado quando conseguiu capturar a aranha pela câmera? Há uma boa chance de que a aranha tenha sido animada por computador. Infelizmente não consegui encontrar mais informações. Então onde a aranha foi e o que estava na bolsa vermelha, infelizmente nunca saberemos. Mas imagine encontrar uma aranha assim no Natal. Definitivamente eu fugiria o mais rápido que pudesse. Número 4 Em todo o mundo existem diferentes tradições de Natal. Na verdade, cada país tem sua própria tradição. Mas o que eles têm na região espanhola, Cataluña, é muito estranho. Teó de Nadal, como é conhecido, é um tronco de árvore com um rosto sorridente, um chapéu vermelho e duas pernas. Os catalães têm a tradição de alimentar o tronco da árvore com restos de comida, para que ele retribua com presentes na véspera de Natal. Nos dias que antecedem a véspera de Natal, eles começam a alimentar o tronco da árvore e às vezes também comem com uma manta, para não sentir frio. Mas antes que as crianças recebam uma guloseima do tronco da árvore, elas têm que orar. Em seguida, o tronco da árvore é colocado na lareira e convidado a botar para fora as guloseimas. Uma vez que as famílias hoje não têm mais lareiras, essa tradição é feita cada vez menos. Com a tecnologia invadindo nossas vidas mais e mais a cada dia, não é surpresa que também esteja começando a tornar o Natal ainda mais especial. Ou é apenas mais assustador? Conheça a versão robótica da Boston Dynamics das renas do Papai Noel. Imagina se elas viessem correndo atrás de você. Veja, elas podem se mover e correr como renas de verdade. Mas a visão de um robô é semelhante aos robôs que costumamos ver nos filmes. Estou falando sobre aqueles filmes em que os robôs tentam substituir e dominar a humanidade. Esperamos que não chegue a esse ponto. Mas você não pode negar que essas cenas robóticas parecem bastante assustadoras. Não sabemos se a Boston Dynamics tem outros planos para melhorar o design exterior de seu robô de renas. Mas é uma das empresas que está na vanguarda de sua tecnologia. Em dezembro de 2020, eles enviaram um vídeo onde vemos que os robôs agora podem dançar. Qual a sua opinião sobre esses tipos de robôs do futuro? Você acha isso útil ou eles deveriam parar de desenvolvê-los? Diz aí nos comentários! Número 2 Você já ouviu falar do Krampus? Uma criatura com chifre que se parece com metade diabo ou metade cabra. Este personagem é considerado uma tradição antiga na região alpina. Ele é descrito como ajudando o Papai Noel. Mas se uma criança não foi boa o ano todo, é levada embora no saco. No entanto, tornou-se uma grande tradição. No dia 5 de dezembro, as pessoas saem às ruas vestidas de Krampus. De acordo com os artigos, eles aterrorizariam famílias e ruas. Em algumas partes dos Alpes, essa criatura é temida. Especialmente se você já ouviu histórias sobre o que o Krampus pode fazer. Mas em outros lugares, a festa é um tanto pacífica, com apenas algumas visitas domiciliares, nada mais. Número 1 Papai Noel é conhecido por sua bondade e compaixão. Principalmente para com os pobres enfermos. Ele geralmente é um homem velho com uma longa barba branca e um terno vermelho com um chapéu vermelho. A melhor coisa sobre o Papai Noel é que ele dá presentes para todos. É também por isso que crianças e adultos ficam tão felizes em ver o verdadeiro Papai Noel. Em 2013, um vídeo se tornou viral em que o Papai Noel com seu ternói renas era observado no céu. Acredita-se que ele tenha sido flagrado em Nova York. Será mesmo que o Papai Noel está viajando pelo céu noturno para deixar presentes? Infelizmente, não se sabe mais sobre esse vídeo. Então deixaremos para você decidir se você acredita que Papai Noel é real ou não. Você já experimentou coisas estranhas no Natal? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em uma tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir. Feliz Natal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!